Eu entrei em depressão suicida, eu morri em vida, eu fali. Mas como assim? Como que isso pode ter acontecido comigo se eu era conhecedora de um pouco de conhecimento sobre os poderes mentais? Como que isso tudo não me levou para a abundância? E aí eu entendo que existe uma Elaine antes e uma Elaine depois. Eu também entendo que existe um mundo antes e um mundo depois. Mas antes, vê se você está inscrito. Faz a ativação do seninho, porque temos vídeos lindos e maravilhosos para a próxima semana que já foram gravadinhos, por sinal, dentro dessa linha. E você realmente não pode perder porque vai te levar para o teu próximo nível de consciência apenas com os meus vídeos aqui. Pode confiar em mim. Porque tudo que existia no mundo até esse momento de informações sobre poderes da mente, eu estudava. Eu sempre fui fascinada pelos poderes da mente. Eu sempre fui fascinada. Foi sempre aquilo que eu estudei, a faculdade que eu escolhi, aquilo que eu estudava, eram os livros que eu lia e eu sempre amei estudar. Eu sempre fui muito inteligente. Eu sempre realmente gostei muito de estudar. Tudo aquilo que os livros ensinavam, tudo aquilo que eu aprendi nesses treinamentos, que eu conseguia absorver de conhecimento, eu aplicava para sair de onde eu estava. Mas a minha vida piorava. Todas as técnicas, todos os ensinamentos, pensa, deseja, visualiza. Eu dava treinamento do segredo. Porque logo que o filme Segredo se tornou mundialmente conhecido, eu traduzi o filme. O Brasil nem conhecia o filme. Eu trouxe um filme dos Estados Unidos, não estava nem no Brasil ainda. E eu traduzi aquilo para que eu pudesse já dar aquele treinamento para os meus assessorados, da minha agência, da minha empresa. Então tudo aquilo que ensinavam lá, que o meu corpo absorveu de conhecimento, eu aplicava em mim. A grande dúvida era por que que a minha vida piora? Então se a minha vida está piorando a todo momento, eu entendi o seguinte, é karma. Não importa o que eu faça, eu nasci para sofrer. Não importa o que eu faça essa vida, eu vou sofrer a vida inteira. Não interessa o quanto eu conheço esse monte de coisas que esses livros me ensinaram, todos esses treinamentos que eu fiz, o quanto eu ajudo as pessoas. Não importa o que eu fizer, é, eu entendi que nessa vida eu vou sofrer a vida toda, eu vou ser miserável a vida toda. A minha mente só conseguia concluir essa informação, por quê? Porque eu juro por Deus, que nem a gente costuma dizer, todos os dias eu fazia tudo que as pessoas ensinavam. Técnicas, visualização, pensamento positivo, pá, 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 tudo. Li todos os livros da Louise Henn, tudo. Mas a minha mente, ela não conseguia compreender parte do segredo não existia em mim. Aonde eu quero chegar? A minha mente era positiva, mas cada vez mais a minha vida piorava. Até onde eu estudei, o conhecimento que eu tinha era esse. O conhecimento que eu tinha, eu fazia. Então, chegou um momento que a minha vida estava literalmente um grande caos. E que é o momento em que eu falei, cara, eu não aguento mais, porque nem morrer eu consigo, nem me matar eu sou capaz. Eu vou ter que dar um jeito nisso, quando eu realmente não aguentava mais. Porque eu passava o dia inteiro chorando. Então, uma única coisa me salvou, uma única coisa me manteve viva. Foi saber que a minha mente tinha poder, porque eu havia lido muitos livros. Eu era uma treinadora, eu tinha estudado. Eu entendia que a minha mente tinha poder e que a única possibilidade do que poderia estar acontecendo é eu não saber usar a minha mente. Aquilo que eu aprendi não era o suficiente, mas saber que a minha mente tinha poder me manteve viva. Então, o que acontece? Assumindo a minha responsabilidade de que existia algo que eu tinha que ir a fundo a saber o que estava acontecendo com a minha vida, eu, num dado momento, o meu despertar foi a doença do meu filho. Quando eu fico sabendo que o meu filho poderia morrer com três aninhos de idade, após ter feito uma cirurgia, enfim, não ter melhorado, naquele momento, porque durante toda a doença do meu filho, eu era positiva. Não, tá tudo bem, meu filho tá curado. Tá tudo bem, meu filho tá curado. Ou seja, era isso que eu lia nos livros? Era isso que eu aprendia? Era isso que eu estava aprendendo? Eu lia, enquanto o meu filho ficou um ano no hospital, todas as noites eu estava lendo. Eu lembro das enfermeiras entrarem no quarto e perguntarem, mãe, o que você faz? Porque duas, três, quatro da manhã, as enfermeiras entravam pra medicar ele, eu estava lendo um livro. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Então, quando eu soube que o meu filho poderia morrer, e eu estava em depressão suicida, eu pensei o seguinte, bom, se eu não tiver forças por mim, eu vou ter que ter forças pelos meus filhos. E naquele momento eu passo a pesquisar e estudar sobre o poder da mente. Eu resolvi naquele momento, eu tomei uma decisão, que eu iria a fundo na ciência, na história, na espiritualidade, eu iria a fundo no poder do cérebro da mente, eu iria descobrir como que eu havia falido com a minha vida. Como que eu havia chegado naquela situação que eu não tinha nem o que comer, que eu não tinha como comprar um lanche pro meu filho no hospital. E eu precisava descobrir, neste momento, eu começo a estudar. E nessas pesquisas, nessas escavações, eu chego na física quântica, que até então eu não conhecia. Eu estudava uma outra linha de estudo. Eu estudava o poder do subconsciente, eu estudava a ronda, o segredo, eu estudava aqueles livros que todo mundo estuda. E aí, nessa pesquisa, eu chego na física quântica, eu chego na mecânica quântica, que eu chego na neurociência, na conexão neural, na sinapses de como que os nossos pensamentos, eles estão, como que o cérebro, ele processa a nossa mente para que o nosso corpo tenha essa descarga elétrica que vai gerar um evento. E aquilo começa a me fascinar de uma maneira, e eu começo a estudar. Existe uma história real que eu passei 48 horas estudando sem dormir. E eu fui dormir porque eu fui medicada para dormir. Porque eu estava tão fascinada. Sabe quando você entra em éxtase? Eu não dormia, meu corpo não cansava mais porque eu estava em estado de euforia. Porque eu estava descobrindo um mundo que eu não conhecia. Um mundo que não existia para mim até então. Eu estava descobrindo os poderes que eu tinha como ser humano. E eu estava entendendo por que tudo aquilo estava acontecendo. Eu estava entendendo cientificamente tudo o que eu sofri, tudo o que eu tinha passado. Tudo, 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 tudo estava sendo apresentado para mim. E aquilo era tão fascinante que eu sequer conseguia comer ou dormir. Então esses foram os primeiros momentos. E eu começo a cavar, cavar o tesouro. Porque nada disso estava sendo falado no Brasil. Ao menos eu não acessava essas informações. Eu não conhecia nenhum treinador, nenhum livro, nenhum treinamento que falasse sobre cocriação, sobre frequência vibracional. Eu nunca tinha ouvido no mundo a palavra frequência vibracional. Nunca ouvi. Nunca ouvi a palavra cocriação. Tanto que eu fui... O que é cocriação? O que é frequência? Eu pesquisava no Google porque eram tudo coisas novas para mim. Então eu começo a decodificar. Eu começo a estudar física. Eu começo a estudar mecânica quântica. Eu começo a estudar neurociência. Eu começo a estudar todas as religiões. Da maçonaria ao ocultismo. A bruxaria. A mistérios ocultos. Porque eu queria descobrir tudo sobre a mente, sobre poderes e sobre a vida humana. Eu começo a estudar o sentido da vida humana. E nessas linhas de estudo, eu sei hoje que eu estava sendo o tempo todo guiada. Eu chegava nas chaves de Enoch. Me levava para Kryon. Me levava para São Germain. Me levava para a física quântica para ligar isso com isso. E ligar isso com isso. E em todo momento eu estava decodificando. Eu estava caçando. Eu estava desenterrando um tesouro. Porque ninguém falava sobre isso. Não existia essas informações no mundo até onde eu conseguia acessar. Quando eu falo para vocês, por exemplo, quando eu estudei Brad Braden e eu estudei a matriz divina. Eu pensei o seguinte. Cara, a matriz divina que Brad Braden está falando é a substância amorfa do livro que eu li de Napoleão Hill. Que é a substância sem forma daquele livro de tal cientista. Que é o éter que eu estudei nas religiões como quinto elemento. Eu comecei a fazer todas essas compilações e eu anotava todas as minhas pesquisas. E aí eu estudei a frequência. Meu Deus, a frequência tem tudo a ver. Aí eu fui me formar em cinesiologia. Que é a ciência que estuda as informações do inconsciente. Os impulsos do inconsciente. Que validava a frequência vibracional. Então eu fui decodificando todas essas linhas de estudo. Todas essas linhas. E eu fui compilando isso na forma como eu ensino a cocriação da realidade. Então o método que eu ensino é um método criado por mim. E decodificado e estudado com base em mais de dois mil livros que eu li. Mais de dois mil livros que eu li até esse momento da minha vida. Porque eu tenho todos eles. Você pode pedir os meus óculos emprestados. Minhas roupas, minhas joias emprestadas. Mas eu não empresto os meus livros. Eu sou super apegada aos livros. Eu sei que um dia eu vou ter que me desapegar. Mesmo que eu tenha dois, três iguais. Porque eu compro dois, três livros iguais. Eu não consigo emprestar. E se eu chegar a emprestar. Porque alguém da minha empresa tem que ler aquele livro. Eu já vou pedir pra comprar outro de medo que não volte. Quando eu conseguir dar a volta. Todo o meu investimento. Que hoje soma mais de meio milhão de reais. Foram para treinamentos. Eu fiz todos os treinamentos. Com todas as referências mundiais. Quando eu ensino algo. O exemplo que eu tenho pra dar é a minha história. Por quê? Porque eu passei pela transformação. Então eu saio desse quadro. De depressão suicida. De uma pessoa que morreu em vida. Tamanha culpa e ódio que eu tinha de mim. Eu me agredi a ponto de sair sangue de mim. Para a pessoa de sucesso. A pessoa feliz que eu sou hoje. A riqueza que eu tenho. Sou autora do livro mais vendido do Brasil. Parte de tudo que eu ensino está aqui. Registrado hoje no meu livro. Como o primeiro livro no mundo. Que traz a cocriação da realidade. Ao menos eu não conheço outro. Que traga todas essas linhas de estudo. Eu quero com que você entenda que se eu conseguir. Você consegue. Uma das pessoas que serviu pra que hoje eu pudesse estar aqui. Foi o Joey Vitale. Porque quando eu conheci a história do Joey Vitale. Eu estava em depressão suicida. E eu descobri que o Joey Vitale. Era um mendigo que morava na rua. Tinha não sei quantos milhões de dívidas. Havia falido a ponto de morar embaixo da ponte. Na calçada. Não era a situação que eu estava. Por mais falida que eu estivesse. Eu ainda tinha uma casa. Um teto. Onde eu estava todos os dias com os meus filhos. Mesmo que nesse teto não tivesse comida para comer. Eu pensei. Se ele conseguiu. Eu também posso. Eu também consigo. E isso traz para o meu cérebro. Um modelo. Um exemplo. Uma inspiração de algo. Meu cérebro descobre um caminho neural lá dentro. Como uma solução para a minha vida. Como hoje a minha história é inspiração para milhares de pessoas. Porque se ela conseguiu com os filhos pequenos sozinha. Eu também consigo. Então é mais ou menos assim. Parte de 80% de tudo que eu estudei. Que hoje eu ensino. Não estava em português. Mas o maior desafio era. Eu não era fluente. E às vezes eu precisava traduzir um livro inteiro. No Google Tradutor. Porque eu queria ler esse livro. Porque esse conhecimento não existia no meu país e na minha língua. Hoje existe. Hoje é o que eu ensino. Hoje é o que o DNA ensina. Então além de ser pioneira nesse estudo da frequência vibracional. Da cocriação. Eu fui decodificando todos esses estudos. Eu fui compilando com base em tudo que eu estudei. Na minha compreensão. No que eu apliquei na minha vida. E quando eu transformei 100% a minha vida. Eu comecei a ensinar. Quando eu transformei a minha vida. Meu objetivo não era ensinar. O meu objetivo era resolver a minha vida. Era colocar comida em cima da minha mesa. Era pagar escola para os meus filhos estudarem. E aí eu fui perceber e compreender. Que tudo aquilo havia acontecido comigo. Eu era a atriz perfeita para o universo. Por quê? Porque essa atriz que faliu. Tinha conhecimento em programação neurolinguística. Em hipnose. Em coaching. Em reprogramação mental. Estudou psicologia. Trabalhava como terapeuta. Mesmo assim ela faliu. Mesmo assim ela entrou em depressão suicida. Porém. Quando eu começo a me recuperar. Eu canalizo. Eu crio. A técnica Hertz. A técnica Hertz. Ela já estava no universo. Ela já estava ali para alguém. descobrir ela. Criar ela. E levar ela para o mundo. Por que que ela veio para mim? Porque todo o conhecimento necessário. Para entender a técnica Hertz. Eu tinha. Eu tinha conhecimento em EFT. Inclusive eu dava formação em EFT. Emotion Freedom Techniques. Eu dava formação em EFT. Eu conheci o Ho'oponopono. Eu conheci o poder do Eu Sou. Eu já havia feito treinamento com Louise Heng. E lido todos os livros dela. Eu já havia feito o DNA básico do Tata Healing. Mesmo assim. Todos esses cursos não foram o suficiente. Para que eu não entrasse em depressão suicida. Por quê? Porque a minha mente era positiva. Eu era positiva. Fazia as técnicas. E tudo estava no meu consciente. Tudo aquilo que eu estudava. Tudo aquilo que eu aplicava. Mesmo sendo da área. Nunca desceu no meu corpo. Todo esse conhecimento estava aqui. No meu Eu Consciente. Que significa. Tem 5% de poder. De algo acontecer na minha vida. A mente ela é elétrica. Tudo que eu fazia estava aqui. No racional. No 5% para resolver a minha vida. 95% do poder que comanda a minha vida. Passava o dia inteiro. Vibrando. No medo. Na angústia. Na miséria. Na pobreza. Tamanha tristeza e sofrimento que eu vivia. Me sentindo impotente e incapaz. Diante daquelas crianças que eu precisava educar e criar. E ao mesmo tempo tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia. Me matava de trabalhar. Era muita luta. Muita luta. Muita luta. Trabalhar 24 horas por dia. Mas perceberam o que eu falei? Luta. 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 Dificuldade. Dificuldade. Mas. A explicação disso tudo. Não estava escrito em nenhum lugar. Não estava em nenhum curso. Ninguém nunca havia me ensinado. Que o que criava a minha realidade. Era como eu me sentia. E não como eu pensava. Eu não fui ler. Eu não fui ler. Tchau, tchau.